Olá meninas, meninos, voltei e agora é para falar sobre uma coisa muito importante e é rápido falar sobre isso, sobre como você manter a qualidade dos seus adesivos. Ontem à noite eu peguei, parei para fazer isso aqui e não usei adesivo de unha porque o risco, esse risco aqui é feito com aquele pincel, vou mostrar para vocês, que é o pincel espanador, então eu usei ele, ele ainda está sujinho, fica assim e tal. E fiquei pensando nessa questão de qualidade do adesivo de unha, porque eu faço adesivo riscos, deixa eu gostar para vocês, eu faço riscos, eu faço vários modelos de adesivo, pequenininho, vendo a boquinha, está muito em moda, faço joinha, então a qualidade do meu adesivo é muito importante, porque eu preciso que o adesivo cubra a unha inteira. Aí sentada pensando nisso, eu falei, vou mostrar para os meus clientes sobre a importância de manter a qualidade do adesivo de unha e falar justamente o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo é que quando surgiu a base fosca para fazer o onistroque, a carga dupla, eu fazia a base fosca no esmalte incolor, eu nunca usei esmalte incolor, então são o que? Cinco anos trabalhando com adesivos de unha, sem reclamação. Então, há um ano atrás, base fosca e esmalte incolor, faço muito adesivo, gente, eu faço uma porrada de adesivo para mais de mil adesivos, distribuo e eu comecei a ter algumas reclamações. E essas reclamações me deixaram um pouco preocupada, porque eu não sabia o que podia estar acontecendo. E aí foi quando eu parei para analisar que essas reclamações vieram a partir do momento que eu comecei a usar o esmalte incolor. E como eu também uso os meus adesivos, eu comecei a perceber a diferença quando você finaliza com esmalte incolor e quando você finaliza com a base. A base, gente, ela tem uma estrutura diferente. Olha a base que eu uso. Ó, fez com essa base, não tem erro, tá, gente? Então, olha a base que eu uso. A base, ela tem uma estrutura diferente. Ela tem uma estrutura meio elástica, meio plástica. Então, quando você tira o adesivo, ele sai inteiro. Mas, quando eu comecei a usar o incolor, eu vi essa questão toda e o que eu fiz? Parei de usar. E eu também aconselho a vocês parar de usar esse esmalte incolor para fazer o adesivo e fazer só com a base, tá? Só usar a base. Aí, então, vocês não vão ter mais reclamação. Então, fica a dica para vocês. Antes de finalizar, quem não é inscrito no canal, clica aí no se inscrever. Se inscreve no canal que vocês vão estar tendo aí altas dicas para estar melhorando a qualidade do adesivo de unha, para estar fazendo modelinhos que vão facilitar a vida de vocês. Vocês podem perceber aí, pelas videoaulas de adesivo de unha, que tem adesivos que parecem impossíveis de serem feitos, né? Então, gente, o objetivo do meu canal também é isso, mostrar para vocês que dá para vocês ganharem dinheiro vendendo adesivo de unha com modelinhos práticos, fáceis de serem feitos, né? Então, fique aí comigo que vocês vão gostar. Então, beijinho para vocês, tá? E fica a dica, se alguma cliente chegar para reclamar do adesivo, que o adesivo está quebrando, que o adesivo não está bom. Gente, troque o adesivo, tá? Troca, peça desculpa, que não é a mão de vocês. A gente trabalha com produtos químicos mesmo. Dependemos também que a base tenha qualidade para o adesivo ter qualidade. Então, não discuta com a cliente, vai lá, troca com o maior carinho, porque se ela compra, porque gosta do seu desenho, tá? E é independente da qualidade do adesivo. A qualidade do adesivo depende da base. Agora, o desenho que ela comprou de você, ela comprou porque gostou do desenho que você fez, né? Então, vou deixar aqui, vou finalizar o vídeo com essa borboleta. Eu mudei aí a posição para gravar as coisas, eu estou gostando, tá? Então, bye bye. Lembrando que as joinhas de unha quem faz é a Estela, né, Estela, minha filha? Então, bye bye para vocês e até a próxima gravação.